Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC. Nessa reta final das eleições aqui em Fortaleza, nesse segundo turno, nós estamos recebendo diversas figuras políticas para defender as suas candidaturas, para fortalecer as suas candidaturas parceiras e hoje não vai ser diferente. Estamos recebendo de Arsís Giniz, deputado estadual, aqui na região de você pegar na sua mão para o senhor votar de novo. Muito bom, seja muito bem-vindo aqui à ANC, é uma satisfação recebê-lo para a gente estar conversando sobre esse cenário eleitoral aqui em Fortaleza. Primeiro, Felipe, agradecer e dizer da alegria de estar aqui. A ANC tem sido um canal, uma porta, sobretudo para garantir isonomicamente a participação e a presença do mundo da política na política, fazendo juízo de valor, emitindo opiniões, mas sobretudo debatendo e discutindo e exercendo a amplitude de que é um canal democrático, que dá oportunidade e que traz opiniões diversas, mas que traz o respeito e, principalmente, aquilo que é fundamental para um momento político tão complexo, tão delicado, com o nível de acirramento que temos. E eu sei que você, a partir desse diálogo, traz a diferença, a pluralidade, respeitando as opiniões. E nós aqui vamos debater as diferenças, vamos debater as divergências e vamos apontar e apresentar os caminhos e, sobretudo, os projetos. O principal deles é com o Evandro Leitão 13, que tem um time, que tem propostas, que é capaz, que mostrou com experiência, habilidade e conhecimento, ter atitude para ser prefeito de Fortaleza. Deputado, antes de a gente falar do cenário aqui de Fortaleza, vamos falar dos 182 municípios que já estão com caminhos definidos, já sabem quem será, quem serão os próximos gestores e gestoras a partir de janeiro do ano que vem. Nós tivemos aí o PT com 46 prefeitos eleitos. Qual a importância desse saldo para o protagonismo do partido aqui no Estado? Primeiro, Filipe, é reconhecer que o PT tinha 18 prefeitos eleitos lá em 2020. Hoje nós falamos de 46, é um crescimento que traduz todo aquele processo de organização interna do PT. Eu lembro que em 2022, 2023 e em 2024, o PT, com as suas lideranças, organizou seminários, simpósios, plenária, organizou as pré-candidaturas, seja de vereadores, seja de prefeito, para que ele tivesse um time estruturado e organizado. Nós podemos falar do crescimento, mas da força eleitoral que o PT expressou nesse primeiro turno. E eu não tenho dúvida que esta expressão se consolida com as duas campanhas de segundo turno. São exatamente candidaturas que tem o PT no seu polo ativo, trabalhando para ganhar, seja em Calcaia com o companheiro Vladimir Catani, seja em Fortaleza com Evandro Leitão. Ao olhar a construção desses palanques, o PT consolidou o seu protagonismo. É bem verdade que o PT trabalhou para ser o principal partido da base de sustentação ao governador Elmano. Não conseguiu, embora tenhamos o PSB, que fez o número expressivo de prefeito, hoje é o principal partido da base que está aí nesse arco de aliança. E é nesta construção, com esta responsabilidade, que nós queremos dar uma dinâmica política, buscar que o governo tenha tranquilidade com os prefeitos, mas sobretudo com os seus projetos na Assembleia. Evandro Elmano faz parte de um time e esse time conta no PT com seus 46 prefeitos e prefeitas, lá no PSB com 65 prefeitos, no PSD, no Republicanos, ou seja, nós podemos falar que dos 182 prefeitos definidos, nós temos um arco de aliança que nos dá a condição de ser protagonista para exercer a sucessão do governo federal e principalmente no governo do estado com o nosso querido governador Elmano de Freitas. Lá em julho, deputado, o ex-ministro de Ciro Gomes chegou a circular lá pelo cara e veio fazer algumas críticas ao PT. O partido dele, nessas eleições, elegeu cinco prefeitos e o PT em 46. Duas perguntas. Esse resultado do PT tem muito o dedo de Camilo Santana e o senhor acha que acaba gerando incômodo nos adversários? É bom que a gente possa debater com tranquilidade a força política do Camilo. Camilo, a gente tem um olhar que ele hoje é maior do que o PT, assim como é o presidente Lula. Lula é maior do que o PT. Camilo está se tornando maior do que o PT, a maior liderança política do estado, que tem exercido um protagonismo não só na política a nível nacional, mas também aqui no Ceará. Ele teve papel decisivo, mas nós tivemos aí contrapontos que o Camilo não esteve em todas as nossas campanhas. o seu papel, pelo seu protagonismo que constituiu em arco de aliança e nós, com o PT, com a sua singelidade, mas com a firmeza e a coragem de disputar, construindo nas suas lideranças uma visão estratégica, apresentando o modelo e o modo petista de governar e fazendo esta estrutura política ser debatida. Eu lembro que no finalzinho de abril, maio, quando nós estávamos ali nos preparando para as convenções de julho, o PT fazia plenária, fazia caminhada, coisas extraordinárias, com o vermelho tomando conta e traduzindo o anseio e a vontade de ter nas prefeituras os seus verdadeiros representantes. E eu não tenho dúvida que foi com a força política do governador Elmano, dos nossos deputados federais, principalmente aquele que se doou muito, se destacou o líder do presidente Lula na Câmara, dos deputados, do deputado federal José Guimarães, dos deputados estaduais. Hoje, nossa bancada, com 10 deputados da federação, 9 do PT, atuou e atuou muito nos municípios. Teve uma presença decisiva acompanhando, dando presente, fazendo movimento de solidariedade e se efetivando em grandes vitórias. Deputado, vamos falar agora de Fortaleza, todas as terças-feiras nós estamos lá na Assembleia cobrindo, levando para a população cearense, o que está sendo discutido, o que vai impactar a vida dos cearenses, mas a gente fala de política também. Nós conversávamos com o senhor lá na época, o Evandro Leitão era o quarto colocado, e aí a gente falava o que era possível fazer para que ele pudesse crescer. E na época o senhor afirmou com muita convicção que o Evandro estaria no segundo turno, como de fato está agora. Naquela época, o que fazia o senhor acreditar que a Evandro chegaria com essa força no segundo turno para disputar a Prefeitura de Fortaleza? O legado e o ativo político que está em torno do Evandro. Não é só o Evandro, é o que expressa o conjunto das pessoas que estão no seu entorno. Nós estamos falando de um partido que tem hoje 28% de aceitação e de apoio social. Nós estamos falando da principal liderança política do Estado, Camilo Santana. Nós estamos falando do governador Elmano, do presidente Lula. Nós estamos falando de um arco de aliança que na Assembleia dos 46, 37 deputados estão no entorno do apoio à candidatura do Evandro. Mas nós falamos do Evandro. Quem é Evandro? O Evandro tem experiência. É bom lembrar que ele, hoje secretário que foi, hoje ele presidente do Ceará que foi, hoje ele presidente da Assembleia como é, ele tem entregas, ele tem resultado, ele tem a experiência, tem a maturidade. Então, naquele momento, nós falávamos deste ativo, nós falávamos dessas condições. O Evandro é uma pessoa extremamente preparada. Um homem simples, humilde, discuta, mas com uma capacidade de análise, de reflexão, de ter atitude, de ter aquele propósito, de um objetivo claro. E são essas questões com a maturidade de uma liderança que nós sabemos da força política que o Evandro tem. O Evandro, ele para nós é um sentimento e é um sentimento de um sonho, de ter um alinhamento político do governo federal, do governo do estado com a prefeitura municipal. Isso não é pouca coisa. Os programas, as inovações que tem o Evandro na presidência da Assembleia Legislativa é o que credenciou e o que vai possibilitar no domingo a vitória do Evandro 13. Alguns adversários fazem menção, algumas críticas, à época que Fortaleza era administrada pelo PT com o Luiziane Lins. O que o senhor poderia destacar aqui para a gente, da gestão de Luiziane, para passar para a população que Fortaleza pode avançar com o PT retornando à prefeitura? Felipe, esse processo de debate nós, inclusive, já fizemos na Assembleia à época. Nós pegamos o comparativo do que foi a entrega do governo da Luiziane Lins. Vamos pegar a política de juventudes. A Luiziane fez um processo de integração, descentralizando e levando cultura, arte, lazer e diversão para a periferia. Vamos pegar a área de saúde. A Luiziane fez um concurso e deu posse para mais de 400 médicos. Fez a maior revolução no sistema de saúde do município. Vamos olhar a parte cultural, o que foi e o que expressa hoje a descentralização, a época da Luiziane, com os Réveillons, o principal deles, o da Beira-Mar. Vamos analisar e verificar aquilo que a Luiziane fez na mobilidade urbana. Vamos fazer esse comparativo do que é a gestão atual, que privilegiou, organizou, estruturou investimento. Mas onde? No Meireles, na Aldeota, na praia. E não olhou as periferias. Uma cidade completamente segregada, dividida, apartada. Para os ricos, muitos investimentos para a periferia, obra de maquiagem sem ter o aporte. Aquilo que a Luiziane fez. A Luiziane colocou a saúde para trabalhar durante a noite, coisa que nós não tínhamos. Tinha remédio nos postos de saúde, nos hospitais regionais. É olhar esse conjunto de ações que nós pudemos fazer o comparativo. A Luiziane foi massacrada. E foi massacrada porque havia o interesse de desconstituir, numa visão extremamente misógina, onde o papel da mulher tinha que ser desconstituído e destruído pelas lideranças, inclusive elas, a qual hoje se alinha a candidatura do filho do Bolsonaro aqui no Ceará, o André Fernandes. Vamos lembrar as faladuras que o ex-governador Ciro Gomes fazia e faz contra a Luiziane Lins para desconstituir sua liderança. Então nós estamos falando da ação deliberada de desconstruir a liderança política do que é a da ex-prefeita Luiziane Lins. O senhor tem circulado muito, principalmente na parte periférica da cidade, nessa época de campanha. Qual o sentimento que o senhor tem recebido, o que o senhor tem observado na população? E outra pergunta é o seguinte, a sua avaliação sobre o legado deixado pelo prefeito Sá. Eu pensei que conhecia Fortaleza. Eu imaginei que com os meus 40 anos de militância política, sempre atuando no campo da esquerda, sempre no mesmo lado, eu tinha um panorama do que é a realidade social e a vida da periferia. Hoje eu digo que eu não conhecia. Eu estou conhecendo agora, andando nas vielas, andando nos bairros periféricos, nós assistimos e vimos de tudo. Nós podemos falar do que é o grande Janguruçu, nós podemos falar do que é a realidade da Vila Peri ou lá do Bom Jardim. Nós podemos dizer o que é a cidade completamente segregada. O Sarto, ele pode ter qualquer quadro analítico de entrega. Não podemos negar que o Sarto fez algumas entregas, entregas importantes, mas as entregas do Sarto para o que é desejo da cidade é muito deficitária. O Sarto, ele abandonou a cidade, tanto é que o resultado foi a sua votação com 11%. O Sarto não cuidou da cidade, não fez gestão, entregou na mão de vereadores, loteou a prefeitura. Nesse segundo turno, nós assistimos informações de negociações que o vereador, quando foi tratar com A, com B, queria 1.500 cargos, queria 7.000 cargos, queria 800 cargos, mostrando que aquela realidade de fazer gestão e aprofundar as entregas não era possível, porque você descentralizava, mas não dava poder. Você entregava uma relação de cargos e de emprego para não ter a meritocracia, para não ter a responsabilidade da cobrança. Então, no quadro analítico comparativo, a cidade precisa ser repaginada. Nós precisamos ter na cidade esse olhar de fazer a entrega na saúde. Hoje, o hospital Frotinha, hoje o hospital JF, você não tem esparadap, você não tem paracetamol. Isso dá a dimensão da falta de diálogo que teve a prefeitura no sentido de unificar as compras, ter as entregas. Quando você olha e percebe a relação de mobilidade da cidade, que embora tenha sido feita alguma coisa, a cidade não caminha, a cidade está parada. Se olharmos o nível de empregabilidade, embora com todo o aporte e aparato que o governo do estado e o governo federal têm proporcionado, não utilizamos. Fortaleza tem o segundo PIB do Nordeste, é a quarta cidade mais desigual que nós temos. Nós não conseguimos olhar e verificar essas entregas para atender a ampla maioria da população da nossa capital. Então, vamos falar agora sobre movimentações de apoio nesse segundo turno. Ainda no primeiro turno, o Roberto Claudio, ex-prefeito de Fortaleza, chegou a dizer que a candidatura do PL era inexperiente e despreparada. Talvez essa declaração tenha gerado uma expectativa de que o posicionamento dele nesse segundo turno, se Sarto não fosse, seria outra. Inclusive, o ministro Camilo Santana falou que se sentiu decepcionado com o posicionamento de Roberto Claudio. Depois dessas declarações, como é que o senhor avalia ele ter declarado apoio a André Fernandes nesse segundo turno? Eu fiz uma publicação, o Felipe, que disse que quando tem dez fascistas sentados na mesa, aliás, tem dez cidadãos sentados na mesa, e um fascista se senta e não se levanta ninguém, é porque lá tem onze fascistas. O André Fernandes não é este que se apresenta em campanha. Esse aí é um personagem. O André Fernandes, que nós conhecemos da Assembleia ou da Câmara dos Deputados, é aquele que invadiu o hospital de campanha fazendo denúncia contra o prefeito Roberto Claudio. O André Fernandes é aquele que denunciou os médicos de Fortaleza, dizendo que estava falsificando o atestado médico para aumentar o número de mortes da Covid. O André Fernandes é aquele que denunciou o ex-secretário de Saúde, doutor Caberto. O André Fernandes, que nós conhecemos e que o Roberto Claudio conhece, é aquele que foi para Pernambuco tomar banho de praia para zombar da pandemia. O André Fernandes, que nós conhecemos, é aquele jovem, não o das brincadeiras jocosas que ele fazia com raspa isso, com isso ou com isso. Não, nós estamos falando do André Fernandes, que foi processado e condenado por dizer que uma jornalista trocava informação por sexo. O André Fernandes, que nós conhecemos, é aquele André Fernandes que disse e daí, qual é o problema quando, tratando sobre o feminicídio, o André Fernandes, que nós conhecemos, é aquele que votou contra a igualdade salarial de homens e mulheres. E o Roberto Claudio sabe disso. Porém, o Roberto Claudio, contaminado pelo ódio, olhando numa visão, como ele olhou em 1922 para o seu projeto pessoal, olhando para o seu imbigo, esqueceu toda a trajetória do partido que ele milita. O Roberto Claudio abandonou, abandonou a trincheira da democracia para se juntar ao fascismo. Olhe o que hoje o vereador, o espetor Alberto, está dizendo e está publicado nas redes sociais e todo mundo ameaçando. Este é o aliado do André Fernandes, este é o aliado do capitão Wagner, este é o aliado do Roberto Claudio. Eles estão na mesma panela. Aliás, não é só o Roberto Claudio, vamos olhar o que dizia o capitão quando denunciou o nepotismo cruzado entre o espetor Alberto e o deputado federal André Fernandes. Quem está hoje olhando tudo isso, fica perplexo, olhando e percebendo que na política a relação que eles adotaram do vale tudo, perdeu completamente. Como já dizia Gonzaga Mota, na política nós temos que ter limite. Não é razoável, não é aceitável. Tem limite e o limite está no campo ético. O que o Roberto Claudio, o que Sarto, o que o Gardel Rolim, o que o Ciro Ferreira Gomes fez é algo que a história irá cobrar muito caro. Aliás, serão encontrados na lata do lixo. Falando aí sobre apoio, a ex-prefeita Luiziane Lins está focada lá em Calcaia com a campanha do Catânio. Mas ela veio para uma atividade de campanha aqui do Evandro falando que Fortaleza estava correndo risco de ser governado por um fascista. O que é que a gente tem do outro lado, além do que o senhor já apresentou aqui? Olha, o Evandro, ele apresenta um conjunto de propostas. O Evandro não ficou nas mosquinhas do TikTok. O Evandro não está falando para o TikTok. O Evandro está falando para a cidade. O Evandro fala para os entregadores. O Evandro fala para a saúde, dizendo que terá o terceiro todo. O Evandro está falando para a educação que vai fazer o pé de meia municipal. O Evandro está falando em unificação das compras de remédios, conjunto de compras unificadas. O Evandro está dizendo que vai fazer concurso público, que vai valorizar o servidor público. Está tudo num conjunto de propostas alencadas daquilo que o prefeito Evandro vai fazer. O Evandro diz claramente qual será a sua conduta, a sua postura com o alinhamento do governo federal, do governo do estado com a prefeitura. Então, são as entregas, é um conjunto de elementos pacificador, olhando não o ódio, mas o amor. Não uma visão revanchista, mas aquilo de construir e pavimentar uma estrada que nos permita olhar a periferia. Quando nós falamos hoje de periferia, nós falamos de um prefeito que diz, eu vou manter o Réveillon aqui na Beira-Mar, mas eu também vou fazer o Réveillon na periferia. Eu vou voltar ao Hospital da Mulher, para que ele seja realmente o Hospital da Mulher. Quando o Evandro fala e diz, eu vou manter esta política, mas vou inovar, fazendo inclusive aquilo que é fundamental para o conjunto da cidade. Deputado, está lá nas suas redes sociais, aspas aqui, né? Prepara o teu caixão. Foi uma declaração do inspetor Alberto, que apoia o André Fernandes. E aí a minha pergunta é a seguinte, como é que essas declarações, essas declarações mais intensas, elas podem influenciar o eleitor por um caminho que não é ideal? O debate político não é exatamente por aí. Isso não é debate político não, Felipe. Isso é agressão. Quando você olha o inspetor Alberto, e é bom que a gente possa fazer uma retrospectiva. Essa mesma conduta do vereador inspetor Alberto, é a que levou a defesa dele e do André Fernandes no 8 de janeiro. É a mesma conduta que ele adota na Câmara dos Deputados, apontando o dedo e tentando agredir mulheres. É a mesma conduta que ele tem quando estava no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Isso não é debate político. Isso é outra coisa. Isso não é político. Isso é agressão. Você imaginou se todo mundo agora resolve resolver suas diferenças na tapa, na agressão, no vozeirão? Não, isso não é método. O que nós podemos dizer é que se ele faz isso, é exatamente aquilo que o André sempre fez. Ele não faz isso isolado. Se hoje ele está fazendo, é reverberando aquilo que o deputado estadual André Fernandes fez. Vamos lembrar o que foi que o André Fernandes fez na Assembleia Legislativa? Quase destruindo a liderança do prefeito, hoje prefeito de Horizonte, então deputado estadual Nezin. Ele acusou o Nezin de ser vinculado ao crime organizado de uma facção. Foi comprovado que era mentira. Mas a repercussão... Vamos imaginar e vamos ver o que o André Fernandes fez durante toda a campanha. E aí tem momentos que a gente precisa dizer que entre esta forma de fazer política, estava lá o inspetor Alberto com um revólver atirando no cartaz do Lula. Então é um método de atuação que eles têm, que acham que tem que se resolver no tapa, que é machão. E política não é nada se quem é mais macho ou quem é menos macho. Não! Política não é isso. Política é ideia, tese. É capacidade de convencimento. É mostrar aquilo que você pode fazer com quem você pode fazer. Porque eu posso ter a melhor ideia, mas não ter condições de implementar essa ideia. É exatamente o oposto. A candidatura do nosso prefeito Evandro, ela expressa exatamente isso. Ele traz a proposta, diz como será feito, como será feito e com quem será feito. É você ter no ideal e no imaginário aquilo que você vai poder fazer no mundo real. E no mundo real é o arco de aliança do governador Elmano. Como, por exemplo, das leis aprovadas para o Ceará, quando nós falamos do Ceará sem fome, que precisa ser coacionado, fome e fortaleza, a moradia da periferia, os moradores em situação de rua. Nós temos quase 10 mil pessoas em condição de morador de rua. E isso precisa ser debatido. E não dizer que prepara o seu caixão com a voz, o tom e a forma agressiva como é feita. Mas, aliás, vamos lembrar o que foi que o André Fernandes fez quando estava lá na Câmara dos Deputados, com a deputada federal Sâmia Bonfim, ameaçando. Vamos lembrar o que o André fez com a Érica Hilton. É este o método, é o modelo. E não este que hoje se apresenta como bom moço, como pacificador. Aliás, ele fala, mas o olhar dele, se você for para o mundo da psicologia ou da psicanálise, você vai ver que o olhar diz exatamente. Mas se tem uma fotografia que nós vamos para a história ver como uma fotografia que ela será muito cara e prejudicial ao mundo da política, é aquela que tem Roberto Claudio, Capitão Wagner, André Fernandes e Gardel Rulim. Esta fotografia, ela diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque o Roberto Claudio, no primeiro turno, falando da inexperiência, da sua capacidade inescrupulosa, ou o Capitão Wagner denunciando ele por nepotismo cruzado, dizendo que era imaturo, que não estava preparado, e hoje na mesma panela, no mesmo saco. Olha, veja bem, você que nos acompanha, o André Fernandes diz que é antissistema, que é contra os poderosos, mas foi ele que disse que era contra o fundo partidário e está recebendo teto, mais de 10 milhões do seu partido, que tem o Valdemar da Costa Neto, que tem Jair Bolsonaro. Ele disse antissistema, que vai acabar a mamata, mas está dentro da mamata, utilizando toda a estrutura de poder. Ele que se diz antissistema, que é candidato da oposição, mas quem é que está do lado dele? É exatamente aqueles que hoje são governo de Fortaleza. Aliás, você sabia que ele fala da taxa do lixo? Mas quem criou a taxa do lixo? O prefeito Sarto. Quem foi o maior defensor da taxa do lixo? Roberto Claudio. Quem aprovou a taxa do lixo? O presidente Gardel Rolim. Estes estão onde? Estão exatamente ao lado do André Fernandes. Como é que este pode ser contra o sistema, se ele está exatamente dentro da estrutura do sistema? Os poderosos de Fortaleza, quem banca? Quem está do lado dele? Exatamente todos que fazem parte do sistema e da prefeitura de Fortaleza. Evandro, nas entrevistas, ele fala que tem orgulho de fazer parte do time, que tem Lula, que tem Camilo, que tem Elmano. Já o candidato André Fernandes não cita tanto o Bolsonaro, como talvez os apoiadores eles quisessem, que ele trouxesse o ex-presidente para esse cenário de Fortaleza. Como é que o senhor avalia isso? Por que ele não fala mais do ex-presidente na sua campanha, nas suas atividades? Vamos analisar o tamanho do altidor, do cartaz, desculpe, o tamanho do cartaz do seu carro. Era um cartaz que tinha quem? O Bolsonaro. Quando ele viu nas pesquisas que Bolsonaro puxava para baixo, foi o que ele fez, retirou o Bolsonaro. Mas ele tem dito, e é costumeiro ouvir, que ele se orgulhava de dizer que era o 0-1 do Bolsonaro. Ele não faz, esconde, mente como mentiu. O André, ele não tem escrúpulo. Para ele, tanto faz dizer, como deixar de dizer. Vamos lembrar, ele reúne com a Mayra e diz que ela é secretária de Saúde. A Mayra, no dia seguinte, se reúne com o Elpídio, faz uma live nas redes sociais dela, já dizendo que é a nova secretária de Saúde do município. Ela não será porque o André vai perder. Mas o que é que ele faz? No debate com o prefeito Evandro, ele disse que não convidou ninguém. Então, é um mentiroso que eu costumo mais. É um mentiroso que não tem escrúpulo para ele, tanto faz dizer mentira como verdade. Ele está no mundo de ficção. É uma pessoa que... Aliás, essa semana, nós tivemos acesso, que circula nas redes sociais, dos professores do André Fernandes, lá na cidade do Iguatu. É impressionante como aquele moleque de sala de aula age hoje como homem político da mesma forma. E ele tem o mesmo padrão. Não é a rebeldia que é natural, que faz parte de um momento da vida que a gente tem. Todo jovem já brincou em sala de aula, já ficou no fundão, já fez tudo que um jovem tem que fazer na sua fase de adolescência e de juventude. Mas vamos verificar. O André, que estava lá, na época do Raspa Boga, o André, quando estava com a caixa dando facada, dizendo que era sua namorada, o André brincando, cheirando sal. Vamos esquecer essa fase. É uma etapa da sua vida que ele estava lá para lacrar e ter uma atitude de engajamento na sua rede social. Mas vamos olhar. O André, deputado estadual, qual foi a postura? Inclusive dita pela doutora Silvana, quando repreendeu que ele não utilizasse o parlamento como escada, que os deputados não eram escada para ele subir no homem de ninguém. Ou o André, como deputado federal, quando falou do feminicídio, ele disse, que dane-se, e daí? Do mesmo jeito que dizia o seu padrão, Jair Bolsonaro, quando perguntaram sobre a Covid, ele disse, e daí? Eu não sou coveiro. ele apenas mudou a frase de coveiro para o feminicídio de mulheres. Quando o André age, é da mesma estrutura, do mesmo modelo mental, e com o mesmo modo operante. Esse modo operante que o espetual Alberto tem de agredir, de falar, ele também tem. Só não está fazendo isso porque o personagem, guiado, teleguiado, pelos robozinhos do mar, que não permite ele fazer. Mas o André Fernando, que nós conhecemos, o André Fernando, aquele da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, da ameaça, da forma arrogante, da forma truculenta, da forma virulenta de tratar os seus adversários, os seus opositores, tem a mesma forma, o mesmo modelo, e não mudou em nada, da sala de aula à Câmara dos Deputados. Portanto, não é uma atitude de um jovem, é um método político, e como método, ele faz sempre da mesma forma. Deputado, falando sobre públicos que estão apoiando cada candidato, nós observamos uma certa parte da juventude apoiando a candidatura de André Fernandes, mas quando a gente olha para Evandro Leitão, ele traz uma proposta, por exemplo, como pé de meia municipal, uma proposta voltada para esse tipo de público. O senhor observa propostas assim do outro lado, propostas que trazem iniciativas públicas para a juventude? A juventude é rebelde, a juventude ela trabalha no cenário daquele que se constitui como o melhor para a sua vida. E o candidato André, quando se apresenta como opositor, quando se apresenta como antissistema, isso engajou, isso trouxe uma energia que ela se alimentou e se retroalimentou com as músicas. É bem simples de você pegar esse momento, a juventude ainda não conseguiu entender que o André é do sistema, que o André está dentro da estrutura política de poder quando estava com o Jair Bolsonaro ou quando está agora dentro do PL. O André é da estrutura do mandonismo, dos poderosos, não tem nada de oposição, o André não tem nada contra o sistema, o André não tem nada contra a mamata. O marketing conseguiu fazer, esconder essas três questões. e o Evandro ele propõe, ele debate, ele discute, ele vai dizendo como vai fazer, mas não é só o pé de meia da política de juventude. O Evandro está falando em manter as políticas do que o governo do Estado tem feito, principalmente aquelas que vinculam o acesso ao mercado, a qualificação de trabalho, a geração de emprego, a geração de renda, as oportunidades na cultura, no lazer, na diversão. é algo que concretamente você está dizendo enquanto o outro está falando do imaginário, enquanto o outro está falando do deboche, das coisas jocosas do mundo, usando o esporte. Olha, o esporte, eu sou torcedor do Fortaleza, o esporte, ele é diversão, é uma praça para trazer a alegria, o entretenimento, instrumentalizar o esporte, principalmente com a estucida para levar da mesma forma que ele sempre levou o ódio e a divisão para dentro das famílias, como é natural, como faz parte do seu ideário de mundo, ele agora levou isso para dentro do esporte, para dentro do entretenimento que é o futebol. Só antes da gente finalizar, propostas para mulheres, como é que você avalia a postura de Evandro Leitão para conversar com esse público aqui na capital? Olha, o Evandro tem sido extraordinário no que diz respeito à questão da mulher. Vamos pegar as três principais questões que vinculam o seu plano de governo. Primeiro, o hospital da mulher, resgatar o hospital da mulher para as mulheres, construindo uma intervenção focada nas especificidades para o tratamento das doenças e daquilo que a mulher precisa. O segundo, o concurso público. O Evandro está dizendo que vai, na estratégia do programa de saúde da família, vai aumentar, vai colocar dentista dentro do programa, vai colocar de 400, vai aumentar. O Evandro está dizendo que as mulheres que precisam trabalhar, ele vai zerar a fila das creches, ou seja, ele está absolutamente convencido de que precisa fazer e de como fazer e dando prazo, dando as condições às quais as mulheres estão representadas. Não é à toa que hoje um dos maiores públicos percebe que enquanto um defende o feminicídio, o outro traz o amor, o outro traz uma proposta de trabalho, reafirmando o protagonismo e principalmente empoderando a mulher, seja na acessibilidade ao mercado de trabalho, na geração de renda, no espaço meritocrático. Então, o André vai na contramão levando ódio, mostrando o que ele defende na defesa do feminicídio, no outro, é a geração de oportunidade. Então, nós não temos dúvida nenhuma de que ao olhar e perceber o programa é aquilo que a mulher precisa, é a realidade de uma vida sofrida de quem tem uma jornada de três turnos e quando chegar ao final do dia não aguenta, não suporta e o Evandro tem este olhar, tem esse compromisso e não é à toa que as mulheres estão com o 13 e domingo votarão 13 para acabar com essa visão misógina, machista e truculenta da relação homem-mulher. Deputado, eu queria agradecer demais sua presença aqui na rede ANC. Já? É começar mais e a gente fica por aqui debatendo. É, Pablo, vamos começar mais, tá mais. Muito bom. É brincadeira, Felipe. Tudo certo. Deputado, aproveitar esse momento para que o senhor possa, o PT ficou na segunda colocação, o que fazer nesses três dias restando aí para o dia da votação para que possa acontecer essa virada desejada pelo partido e, claro, sua mensagem reflexiva também para a população de Fortaleza nesse importante momento para a democracia que vai definir quem será o gestor da capital pelos próximos quatro anos. Basta vocês compreenderem o oportunismo e aquilo do que foi feito do debate, da discussão e, sobretudo, daqueles que se dizem contra a mamata, daqueles que se dizem contra o sistema, daqueles que se dizem contra os poderosos. Analise. Mamata. Tá lá, nepotismo cruzado entre o espetual Alberto e o deputado André e o deputado André Fernando. Vamos lá, o nepotismo cruzado você já compreendeu como se deu 18 mil saindo para pagar mãe, irmã, cunhado, primo. Vamos verificar daquilo que são os poderosos. Quem são os poderosos que implantou a taxa do lixo em Fortaleza? Sarto, Roberto Claudio, quem aprovou a Câmara dos Vereadores com o Gardel Rolim. Vamos olhar quem é antissistema. Recebeu, dizia que era contra o fundo partidário, recebeu mais de 10 milhões do fundo partidário. Vamos ver quem está com o Bolsonaro. É exatamente o seu filho que ele se diz era um. E do outro lado, vamos perceber o que é o amor, o que é o trabalho, o que é um time que tem experiência, que tem capacidade, que pode fazer muito mais para o Fortaleza. Fortaleza pode muito mais. E é com o Evandro 13, domingo 27. Você vota 13 do Evandro para ter na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, as políticas, os programas, a respeitabilidade, trazendo segurança, conforto e uma geração que vai vivenciar uma vida humana, fraterna, solidária e com muitas conquistas. E assim com esse recado do deputado, nós encerramos mais uma edição do Destaque ANC, agradecendo a sua presença, a sua audiência e a você que nos acompanhou. Continue conosco, Rede ANC, na cobertura das eleições 2024. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais. Ei, psiu, cuida, vamos conosco. Ainda dá tempo, faltam três dias e o seu caminho é a mobilização, é a organização e o esclarecimento para no dia 27, vota 13. Tchau, tchau. Obrigado.